E que Acabe falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que sirva de horta. Pois está vizinha. Então o interesse de Acabe aumenta porque o texto diz que a horta de Nabote é vizinha de Acabe. Nabote mora próximo ao palácio de Acabe. E todo dia quando Acabe levanta, ele está dando a informação dizendo que tem uma horta que é vizinha ao pé da minha casa. Então todo dia quando Acabe levanta, ele percebe a qualidade da vinha de Nabote. E por perceber que a vinha é boa, ele quer a vinha para ele. Dá-me a tua vinha que é vizinha da minha casa. Acabe levanta todos os dias e percebe o crescimento dessa vinha. Dizinho Adivinha Amém. Amém. O diabo está observando o crescimento da sua vinha, o que incomoda ele é porque a vinha está crescendo. Nabote não percebe, mas todo dia quando acaba e levanta, ele percebe que a vinha de Nabote está crescendo. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Ele está observando o crescimento da sua vinha. Ele está observando você crescer. Acabe estar vendo os frutos que essa vinha está dando. Alguém que está olhando de longe está vendo que essa vinha está crescendo. Está produzindo.